Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Curioso. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo. Sou fundador do canal Mundo Curioso. Sou astrônomo, presidente e fundador do Instituto de Pesquisas Espaciais Centauri. E hoje eu vou passar uma informação de como vocês podem observar a chuva de meteoros Delta Aquária do Sul no dia 28 e 29 de julho. Então não percam, tá? Como que eu posso fazer essa observação? Posso fazer a olho nu? Sim. E como eu posso fazer o registro? Você pode estar usando um celular, uma câmera fotográfica, que tem aí a configuração da ISO, que você pode fazer a configuração na ISO, né? E também o tempo de exposição, de captura. Então eu vou estar passando todas as informações e fazer uma simulação de mais ou menos como que funciona, qual o melhor horário para você estar observando aí. É dica rápida para você e se você está assistindo pelo canal do YouTube, não esqueça de escrever, ativar o sininho de notificações, curtir o nosso vídeo. Assim você vai estar interagindo sempre com a nossa página e também concorrendo a prêmios. Sempre a gente está fazendo sorteios de prêmios, como telescópios e brindes do canal Mundo Curioso. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui na tela para vocês verem. Aqui nós temos a constelação de Aquário, certo? E temos aqui marcado o local onde a chuva Delta Aquário do Sul. Pode perceber que o planeta Júpiter vai estar como referência. Isso é ótimo. Você vai ver lá no horizonte leste ali, o planeta Júpiter, um ponto brilhante, mais destacante entre todos nesse horário. E um pouquinho à direita dele ali, nós estamos encontrando a chuva Delta Aquário do Sul, ao qual o seu pico acontece no dia 28 e 29 de julho. Se o tempo estiver limpo, se você estiver bem afastado da cidade, por exemplo, é um local bem interessante para fazer os registros. Dentro da cidade você consegue também observar. É que a poluição luminosa atrapalha um pouco, né? Mas isso aí não vai impedir que você possa visualizar essa chuva. Como que funciona a chuva de meteoros? Não é só você olhar para o céu, assim, que você já vai ver aquela chuva em quantidades ilimitadas, né? Sem parar, você vai ficar olhando ali que um monte de meteoros acontece. Não, não é assim. É de 40, 50, 60 meteoros por hora, tá? Então, você vai olhando ali, dentro de uma hora, esses períodos de um ponto a outro, né? De uma hora, mais ou menos, é cerca de 50, 60 meteoros, tá? Meteoros são efeitos luminosos provocados pela entrada de pequenas rochas espaciais, né? Que, na maioria das vezes, são deixadas por cometas que estão circulando aqui dentro do nosso sistema solar. E esses cometas deixam fragmentos, né? Que ficam ali. E quando a Terra está passando por aquele local, esses fragmentos são atraídos, né? E entram em combustão com a nossa atmosfera, criando aquele efeito luminoso conhecido como meteoro. Que é, geralmente, conhecido também como estrela cadente, né? E, então, é muito interessante. São eventos legais para observar. Mas você tem que ter paciência. Então, você senta ali numa cadeira, observa, a olho nu, quer fazer um registro, a configuração do seu celular, tem que ter acesso à sua ISO, né? Você tem que ali controlar a sua ISO manualmente e também o tempo de exposição. O que é o tempo de exposição? É o qual ali você coloca para fazer esse registro, né? Da chuva de meteoros. Vamos supor que você coloque 15 segundos de exposição. Então, dentro desse 15 segundos, se houver algum meteoro, é facilmente registrado pela câmera. Porque não dá tempo de você clicar e tirar uma foto na hora que você está vendo o meteoro. Então, você tem que colocar ali a câmera no tripézinho ou em algum local fixo, né? Para não ter tremulação nenhuma, né? Programa ali e deixa o celular ou a câmera fotográfica fazendo este registro. Para dentro da cidade, o ideal seria de 800 a 1600 na sua ISO, ok? 15 segundos de exposição e, geralmente, mais afastado da cidade, você pode arriscar de 2400 a 3200 na ISO, que capta mais luz e não pega a poluição luminosa da cidade, certo? Então, o melhor horário para visualizar no dia 28, das 21h às 22h30, tá? Apesar que você pode ver a noite inteira. Mas por que, então, é o melhor horário? Porque o brilho da Lua não atrapalha tanto a sua visualização. Você capta mais meteoros, né? Os mais fracos, por exemplo. Geralmente, 22h40, por aí, vai estar nascendo a Lua. E o brilho da Lua na atmosfera atrapalha um pouco da visualização dos que têm menos brilho, né? De menos magnitude. Então, no dia 29, você pode ver das 21h até as 23h20min, por ali, 23h15, tá? Mas nada te impede que você veja a noite inteira. Eu estou dizendo a questão de você não conseguir visualizar os que têm brilho menor, ok? Então, na simulação, nós estamos vendo aqui, ó. Esse é o horizonte. Vou acelerar um pouquinho aqui para vocês verem o que eu estou dizendo. Ah, no fundo, o planeta Netuno. O último planeta do Sistema Solar. E a Lua, tá? Então, a Lua nasce ali por volta das 22h40, por aí. Onde ela já começa a atrapalhar um pouquinho o seu brilho na atmosfera, tá bom? Caso vocês estiverem em dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar interagindo com vocês. E no dia dos eventos, eu estarei fazendo live, né? Para vocês aqui, acompanhando essa chuva de meteoros, tá bom? Um abraço a todos vocês e até mais!